Então pra começar essa receita você vai precisar de uma panela, uma panela alta e grande, tá? Acrescente uma caixa de leite condensado na panela, 200 ml de leite de coco, 200 gramas de coco ralado, 1 litro de leite. Essa receita é muito fácil e muito simples, então coloquei aqui os ingredientes. Em seguida eu vou acrescentar aqui 250 gramas de tapioca granulada, tá bom? Aquela tapioca fininha não dá pra fazer essa receita, tem que ser essa granulada aqui. Geralmente você encontra aí nos armazéns, né, que vende tempero. No mercado você também encontra, mas é mais difícil. Vai aí em armazéns que vende temperos que você encontra mais fácil, tá? Então vou acrescentar aqui 250 gramas e vamos mexendo, tá bom? Depois de misturar aqui, aí nós leva no fogo. Ó, misturei aqui bem, agora vamos levar no fogo aqui esses ingredientes. Então esse primeiro processo tem que ser assim na panela, tá? Sem ligar o fogo antes. Então bora lá. E prontinho, pessoal, já coloquei aqui a minha panela no fogo. Agora vamos ficar mexendo aqui esses ingredientes até levantar a fervura, tá bom? Já aproveita também e deixa nos comentários como que essa receita é chamada aí na sua cidade. Pudim de tapioca ou bolo de tapioca? Comente porque eu quero muito saber. Minhas amoras, voltei aqui porque eu já ia me esquecendo de acrescentar aqui uma xícara de açúcar, tá? Eu gosto de colocar o açúcar porque eu gosto dessa receita mais docinha. Em vez de acrescentar duas caixas de leite condensado, acrescento apenas uma e coloco uma xícara de açúcar, tá bom? Bom, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí, ó, mas o nosso creme já começou aqui, ó, a levantar a fervura, tá vendo? Deu uma boa engrossada também, ó, como que ficou aqui o nosso creme. Que maravilhoso. Agora eu vou desligar o fogo e agora eu vou transferir esse creme para uma forma. Então bora lá. Então aqui eu tenho uma forma. Essa forma ela tem 24 centímetros de comprimento por 10 de altura, tá bom? Untei ela com um fiozinho de óleo. Agora eu vou despejar o nosso creme aqui dentro. Bom, pessoal, e se por acaso a família de vocês for maior, vocês podem estar acrescentando aí apenas 500 gramas de tapioca e mais um litro de leite e uma xícara de açúcar, tá? Aí você não precisa mexer no leite condensado e nem no leite de coco e nem no coco. Continua a mesma quantidade, certo? Agora eu vou esperar aqui, ó, dar uma esfriada na minha forma para depois eu estar levando na geladeira em torno de 3 horas. É demorado um pouco mesmo, mas vale a pena, tá? Então eu deixei em torno de 3 horas para a tapioca ela absorver aqui o leite, tá bom? E ela vai firmar também para depois nós desenformar aqui essa maravilha. Então depois de esfriar, levo na geladeira na parte normal por 3 horas e depois eu volto com o resultado final. Então não sai daí. E receitinha pronta, pessoal. Agora eu vou passar a faca nas laterais para ajudar a desenformar. Fique com o resultado final e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com o resultado final. Fique com o resultado final.